Música Peço pra que fiquem de pé para a opção do hino nacional e no município de Guapimirim Ouvindo do Ipiranga as mages plácidas, de um povo herói cobrado retubante E o sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Feito o seu, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, então a cada salve salve, Brasil no sol do intenso raio vir De amor e de esperança a terra desce, sim, teu formoso céu e sonho lindo A imagem do cruzeiro resplodece, gigante pela própria natureza As velhas, forte, pátria do colosso E o tempo do espelho é essa grandeza, a terra abandonada Entre outras vilas no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil Talmud, uma raio там no Brasil, ó pátria amada, Brasil no sol da proteção Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Leitura do expediente. Projeto de lei 1386, autoria, Poder Executivo. Abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. Projeto de lei 1387, autoria, Poder Executivo. O artigo 1º, dispõe sobre autorização do Poder Executivo, afiliar-se como associado da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio de Janeiro. E apagar as respectivas anuidades das outras previdências. Projeto de Lei nº 1388, Autoria, Poder Executivo Altera o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Municipal nº 854, 16 de abril de 2015 Para dispor sobre o Conselho Tutelar de Guapimirim e da Outras Providências Ofício nº 65, Autoria, Poder Executivo Solicito urgência no Projeto de Lei nº 1388 Projeto de Lei nº 1389, Autoria, Vereador Peter Altera o artigo 1º da Lei nº 1521, 16 de maio de 2005 e da Outras Providências Projeto de Lei nº 1390, Autoria, Vereador Magal Dispõe sobre a implantação de comedores e bebedouros para animais de rua no município de Guapimirim e da Outras Providências Indicação nº 212, Autoria, Vereador César Para que o Executivo Municipal, Primeira Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Provincia a reforma e pintura do posto de saúde do bairro Quinta Mariana Indicação nº 213, Autoria, Vereador César Para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Educação Uniforme e materiais escolares para os alunos matriculados na rede pública do municipal Indicação nº 214, Autoria, Vereador César Para que o Executivo Municipal junto à Secretaria Municipal de Saúde Provincia a regularização dos médicos plantonistas no Hospital Municipal José Rabelo de Melo Pois os mesmos se encontram sem plantonistas durante alguns dias da semana Indicação nº 215, Autoria, Vereador Osvaldo Para que o Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Provincia ensinamento e asfaltamento urgente para a Rua Esperança Localizado no bairro Parque de Santa Eugênia Indicação nº 216, Autoria, Vereador Osvaldo Para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Provincia e retirada de entulho ao longo da Rua Sargento Mendes Próximo à Praça Niterói, localizado no bairro Centro Indicação nº 217, Autoria, Vereador Osvaldo Para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Provincia e manutenção de toda a calçada da Rua Sebastião Pereira de Souza Localizado loteamento 5ª Rosângela Indicação nº 218, Autoria, Vereador Fabrício Para que o Poder Executivo, providencia através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Asfaltamento e Caixas de Esgoto, na Rua Orílio Piccoli Próximo ao bairro Segredo Indicação nº 219, Autoria, Vereador Fabrício Para que o Poder Executivo, providencia através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Lixeira e na Praça Homero Florenzano, na Rua Presbítero Oscar Lopes No bairro Jardim Guapimirim Indicação nº 220, Autoria, Vereador Fabrício Para que o Poder Executivo, providencia junto aos órgãos competentes Um posto de saúde no bairro Vaz e Alegre Pois os moradores se deslocam para os bairros Vila Olímpia e Vaz das Pedrinhas Para serem atendidos Indicação nº 221, Autoria, Vereador Peter Para que o Poder Executivo, providencia junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Repara a eliminação pública na Rua Petrônio Pacinto, no bairro Quinta Mariana Indicação nº 222, Autoria, Vereador Peter Para que o Poder Executivo, providencia junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Roçado em toda a extensão da Estrada Imperial Indicação nº 223, Autoria, Vereador Peter Para que o Poder Executivo, providencia junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Roçado ao longo da Avenida do Sol, no bairro Vila Olímpia Indicação nº 224, Autoria, Vereador Magal Para que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Provencia e repara na quadra que fica ao lado do campo do bairro do Segredo Indicação nº 225, Autoria, Vereador Magal Para que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Provencia e retirada de entulho na rua Manoel Carvalho Próximo ao nº 289, no bairro Paiol Indicação nº 226, Autoria, Vereador Magal Para que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Provencia e retirada de entulho na rua Afonso Pena Próximo ao nº 79, no bairro Parque Santa Eugênia Indicação nº 227, Autoria, Vereadora Alessandra Para que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Repara na Uninação Pública da rua José Furtado da Costa Autor do nº 320, no bairro Jardim Guapimirim Indicação nº 228, Autoria, Vereadora Alessandra Para que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Estão se reunindo para fazer mutirão e reformarem a creche Indicação nº 229, Autoria, Vereadora Alessandra Para que o Executivo, junto aos órgãos competentes Reconheça como ponto turístico a servidão que dá acesso ao rio Subirbo No bairro Barreira, localizada adjacentemente a instalações da concessionária Fonte da Serra Indicação nº 230, Autoria, Vereador Leleco Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública Defesa Civil, Provencia e Guarda Civil de Municipais E sinalização próxima à escola Seiro, Centro Educacional Imperial E SEAR, Centro Educacional Alves Rocha Para que organize o trânsito Indicação nº 231, Autoria, Vereador Leleco Para o Poder Executivo, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Limpeza na Rua Benedito Noberto Pupo, no bairro Parada Modelo Indicação nº 232, Autoria, Vereador Leleco Para o Poder Executivo, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Poda das Árvores Nas vias públicas Do centro do município Indicação nº 223, Autoria, Vereador André Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Saúde, construa um posto de saúde no bairro Cotia onde poderá atender também os moradores do bairro em Conha Indicação nº 234, Autoria, Vereador André Para o Poder Executivo Através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Realiza a operação Tapa Buracos na Rua Comandante Barcelar, na altura do número 56, até em trocamento com a Rua João Francisco Wright Indicação nº 235, Autoria, Vereador André Para o Poder Executivo Através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Realiza a operação Tapa Buracos Desde a Avenida Ita, até em trocamento com a RJ 122, em Parada Modelo Indicação nº 236, Autoria, Vereador Rosalvo Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Finalize a pavimentação da Rua Genesi Martins Braga A partir do número 709, no loteamento Sapê, bairro Parada Modelo Ok, Presidente Obrigado, Vereador Rosalvo Passa a palavra aos novos Edis Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Eleco? Vereador, gostaria? Boa noite a todos Sr. Presidente, Carlos Edis, público presente Com a graça de Deus Dou graça por mais uma sessão plenária Queria parabenizar a casa ao Sr. Presidente, a todos que estiveram presente no Câmara Itinerante Sabendo que foi de grande sucesso E eu não pude estar presente por motivo pessoal Mas fiquei sabendo que as demandas Os secretários também estiveram lá Secretários de Saúde Muito importante a presença deles E fiquei sabendo que foi um grande sucesso Parabéns mais uma vez A casa está de parabéns Uma boa noite a todos Obrigado, Vereador Leleco Vereador Fabrício Vereador Alessandra Rosalvo Magal Não tendo mais matéria para os pedientes Nem quem queira mais fazer uso da palavra Vou dar início à ordem do dia Coloco em votação O ofício número 065 Barra 19 De Autoria do Poder Executivo Qual solicita urgência do Projeto de Lei nº 1388 Aqueles que concordam permaneçam como estão Aprovado em única discussão Coloco em votação o Projeto de Lei nº 1388 De Autoria do Poder Executivo Que altera o parágrafo primeiro Do artigo 4º da Lei Municipal nº 854 16 de abril de 2015 Para dispor sobre o Conselho Tutelar de Guapimirim E da Outras Providências Aqueles que concordam permaneçam como estão Aprovado em única discussão Coloco em votação o Projeto de Lei nº 1382 De Autoria da Mesa Diretora O qual dispõe sobre a concessão de 13º salarial Os agentes políticos e legislativos Municipal de Guapimirim Da Outras Providências Aqueles que concordam permaneçam como estão Aprovado em segunda discussão Coloco em votação o Projeto de Lei nº 1385 De Autoria do Vereador André Zeredo Dias Que institui o Dia do Produtor Rural No município de Guapimirim E da Outras Providências Aqueles que concordam permaneçam como estão Aprovado em segunda discussão Coloco em votação o Requerimento nº 017-19 De Autoria do Vereador Oswaldo São Pedro Pereira Aqueles que concordam permaneçam como estão Aprovado em única discussão Nada mais havendo se tratado E não havendo mais matéria para a ordem do dia Dou por encerrada a nossa sessão Convido a todos para a próxima sessão ordinária Que será no dia 14 de maio às 10h Nessa Casa Legislativa Obrigado a todos Fiquem todos com Deus